Sete horas e quarenta e um minutos, sete e quarenta e um, polícia, daqui a pouco agora, Ismael Silva. Turino, o governador Tarciso Freitas libera trinta milhões para o Hospital Esperança de Prudente. O repasse da verba será dividida em doze parcelas mensais de dois milhões e quinhentos mil reais. Sábado, no Prudentão, às dezesseis horas, o Grêmio Prudente enfrenta o Maqui de Marília pela Copa Paulista. O empresário Seumir Norbeato disse à reportagem do Jornal da Sete que chegou a hora da torcida prestigiar o Grêmio Prudente nesta reta final da primeira fase da Copa Paulista. Azul, que opera no aeroporto de Prudente, possui cento e oitenta aviões em sua frota. Faleceu ontem o ex-vereador Milton Perina Santos. Ele está sendo velado na Câmara Municipal de nossa cidade. Milton Perina tinha oitenta anos. O seu sepultamento será hoje, às nove horas, no cemitério São João Batista, em Prudente. Eu recomendo material de limpeza é na Ecoville Brasil, na Rua Álvares Machado, número 50, aqui em Presidente Prudente. Telefone para pedidos 3203-1478. E ponto final. Sete horas e quarenta e três minutos, sete e quarenta e três. Jornal das Sete. Sete horas e quarenta e cinco minutos, sete e quarenta e cinco. Repórter Laerte Silva. Plantão de Polícia. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar uma briga e um esfaqueamento que ocorreu entre tio e sobrinha e homem que foi assassinado em Rinópolis. O inquérito está aberto para investigar os crimes. O fato ocorreu após uma discussão entre a vítima de vinte e seis anos e a esposa de quarenta e um. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o assassinato de um homem de vinte e seis anos e a tentativa de homicídio de uma mulher de vinte e três anos ocorridos no Jardim São Mateus, em Rinópolis. Na ocasião, além das duas vítimas que são tio e sobrinha, outras duas pessoas, a esposa e o enteado do homem, estavam consumindo bebidas alcoólicas há várias horas dentro de uma residência. Durante essa confraternização, o casal acabou discutindo e a mulher de quarenta e um anos se abrigou no interior da residência, pois o rapaz teria se armado com um pedaço de madeira para atingi-la. No momento em que o homem golpeava a vítima ou a porta com um pedaço de madeira, a sobrinha tentou segurá-lo para que ele não invadisse a casa, mas ela acabou sendo atingida por um golpe de faca em um dos braços, o que lhe causou um corte profundo e, consequentemente, uma grande hemorragia. Enquanto o enteado de dezoito anos tentava ajudar a jovem ferida, o rapaz de vinte e seis anos saiu correndo e caiu a alguns metros, também vitimado por golpes de faca no peito e na barriga. A jovem foi socorrida e levada ao hospital das clínicas de Marília, passou por cirurgia, ela sobreviveu às facadas. Um celular e uma bainha de faca foram apreendidos no local. O suspeito de cometer o crime, ele já foi identificado pela polícia civil. Ele tem dezoito anos e será formalmente indiciado. E a polícia tenta localizá-lo para esclarecer alguns detalhes sobre o crime. Detalhes que ainda faltam. Laerte Silva, direto do plantão de polícia para a Super Comercial. Sete horas e quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove. Aqui em Presidente Prudente já é costume, os prudentinos já sabem que todos os anos tem a coleta do lixo eletrônico. Só não tivemos aí na época da pandemia. Mas a coleta de lixo eletrônico ocorre já há muitos e muitos anos em Presidente Prudente. Mas a população fica naquela. Mas e se eu estou com lixo eletrônico aqui em casa? Aonde eu posso descartá-los? Ou eu tenho que aguardar todos os anos o lixo eletrônico, a campanha que se faz em Presidente Prudente, para recolher esse lixo eletrônico. O repórter Jonatas foi atrás do secretário responsável, o Sapia e também o Meio Ambiente, para saber se tem algum local onde a população pode depositar esse lixo eletrônico, descartar esse lixo eletrônico. Jonatas? Bom dia, Turino e ouvintes do Jornal da Sete. E trazendo esclarecimento sobre questionamentos que foram levantados pelos nossos ouvintes sobre a questão da destinação do lixo eletrônico em Presidente Prudente, à época que não existem os mutirões do lixo eletrônico. Nós conversamos com o secretário de Tecnologia da Informação aqui de Prudente, o secretário Elton Sapia, e a informação que nos foi passada pelo secretário é que neste momento, em Presidente Prudente, não há um local para destinação do lixo eletrônico a não ser naquele período, onde são realizadas as ações pontuais por parte da Secretaria de Tecnologia e também por parte da Secretaria do Meio Ambiente. A informação também que o secretário nos trouxe é de que está sendo feito um trabalho por parte da Secretaria do Meio Ambiente e também por parte da Secretaria de Tecnologia da Informação para que seja criado um espaço para a destinação correta desses objetos, de lixo eletrônico, televisores, ventiladores, micro-ondas, esses objetos. Mas em primeiro momento, até que essa situação seja resolvida e que a Secretaria termine esse projeto e crie esse local de destinação correta, não há a destinação nesse momento para o lixo eletrônico a não ser a época dos mutirões que são feitos aqui anualmente em Prudente. Então a população deve aguardar. O secretário diz que em breve haverá mais informações sobre esse assunto, mas está sendo finalizado este trabalho, está sendo finalizada a contratação de uma empresa que dará a destinação correta aos resíduos eletrônicos, visto que eles não podem ficar em contato com o solo, devem ser armazenados em um local adequado, coberto, segundo a informação da Secretaria de Tecnologia da Informação. Está esclarecido o questionamento feito pelos nossos ouvintes. com informações sobre o lixo eletrônico em Prudente. Repórter Jonatas Caetano, para o Jornal da Sete. Bom, enquanto não encontra um local adequado, vamos guardando o lixo eletrônico em casa e esperar o mutirão chegar. 7h52, edição. Faltando 5 para as 8h, 7h55. Bastidores, vamos lá, bastidores da política. O que está pegando mal é o valor divulgado pelas adequações e rotatórias de Presidente Prudente. São seis rotatórias que estão passando por reformulações em torno. É realizado aí um calçamento estreito com valores que ultrapassam 100 mil reais. Uma delas chega a 189 mil reais. A rotatória do museu. Indignados, questionamentos são feitos. Cobranças são, evidentemente, naturais. Como é que pode custar tanto uma reforma de uma rotatória aqui em Presidente Prudente, numa época em que a prefeitura está com escassez de recursos? Como o próprio prefeito disse. Pensando nisso, os vereadores, nem todos, é claro, os vereadores doutor Enio Perrone, vereador professor negativo, Dermson Dias, Mauro Neves e Miriam Brandão, enviaram um ofício pedindo explicações desses valores aos secretários responsáveis. O Matheus Grosso, secretário de Obras, César Gardim, da CEMOB, de Trânsito, Célia Molinari, de Finanças, para comparecerem dia 17, quinta-feira agora, na Câmara Municipal, às 10 horas da manhã, para esclarecer, dar alguns esclarecimentos, principalmente sobre valores, sobre a reforma dessas rotatórias já existentes em Presidente Prudente. O porquê e os valores. O problema aí é o valor. Tem rotatório que está R$ 189 mil. Em média, as demais R$ 100 mil. E aguarda-se, portanto, as respostas desses secretários, se vão ou não comparecer, dia 17, quinta-feira, na Câmara Municipal, para dar explicações. Aqui, o que chama a atenção, que são somente cinco vereadores que estão questionando e querendo saber detalhes desses valores. Os demais, não. Os demais estão tudo bem. Agora, um outro assunto dos bastidores. Esse é o que está pegando bem para o ex-prefeito Milton Melo Tupã. Mais uma absolvição. O ex-prefeito Tupã está conseguindo reverter obstáculos para a sua provável candidatura, obstáculos jurídicos para a candidatura de prefeito ano que vem. A justiça absolveu ele, Tupã, e o ex-secretário Bosquet, do trânsito, na época, acusados de fraudarem licitação para instalação de radares em Presidente Prudente. A sentença foi julgada improcedente, ação penal na Cível já tinha sido decidida, e agora a penal movida pelo Ministério Público. a denúncia era de que haviam deliberado por fraudar licitação para instalação de radares e trânsito com finalidade de obter vantagens ilícita. A justiça decidiu que não existe prova suficiente para tal condenação. E aí, tendo o caminho jurídico livre, o ex-prefeito Milton Mello Tupã será, sem dúvida alguma, o nome forte para voltar o comando administrativo de Prudente. Outros cinco ou seis prováveis candidatos continuam se movimentando nas redes sociais e fechando com o bolo da imprensa para divulgar seus nomes. É isso aí. Edição local regional fica por aqui. Vem aí, programa da manhã com Regina Santos. Eu volto no Patrulha às onze.